Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje finalizando essa linhagem completinha e reformulada de escala Brasil aqui com vocês, tá? Com caju e murumuru, bem diferentão, hein gente? Pra quem tava esperando por esse pote, hoje é o dia, hein? E que linha maravilhosa, né gente? Pra quem acompanhou todos os vídeos, hoje é o dia então de finalizar, tá bom? Pra quem não viu ainda, bora dar uma olhadinha nos meus outros vídeos que tem todos os 5 potes aqui no canal, tá bom? Bem desenhadinho, mostrei tudo pra vocês, resultado, formulação, então se você gosta desse tipo de vídeo não se esqueça de deixar o seu like que ajuda muito, muito mesmo no engajamento do canal e tanto eu quanto o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais porque eu estou sempre por lá Gente, finalizando assim, ó, com cabelo impecável, olha isso Nunca falo do resultado no começo, né? Mas eu tô impressionada em como tá bonito meu cabelo hoje, hein? Ju e murumuru é um dos potes mais diferentões de escala Brasil E assim, o cheiro é bem docinho É um docinho muito gostoso, gente, muito, muito gostoso Mas não lembra caju Tipo assim, na maioria dos potes todos você cheira e lembra realmente a fruta, né? Mas esse daqui não É um cheirinho bem docinho, mas gostosinho, sabe? Não me lembra nenhuma fruta assim, cheirando Hum, mas é muito bom Mas ele é bem levinho, tá, gente? Não é um cheiro, uau, nossa É bem assim, contido, mais gostosinho Sabe aquele docinho contido e gostoso? Delicinha E a textura dele, gente, já vou falar, viu? Olha isso É bem densa, tá? Ó Aqui parece que ele tá mais emolientezinho Mas vocês viram na hora que eu derrubei o creme aqui, né? Ele é bem, bem denso E branquinho também Todos os potes com essa textura bem branquinha Gosto Vamos embora falar um pouquinho mais sobre esse potão aqui Cala Brasil, caju e murumuru Resistência e brilho Dois em um liberado E ele entra na etapa de reconstrução, hein? Eu acho que por isso que meu cabelo tá, ó Reconstrução do cerrado nordestino, hein? Nova fórmula Todos os potes, né? 100% vegano, tá? Zero de origem animal O creme de tratamento condicionador dois em um Acelera a reconstrução Dando alto poder de penetração na fibra capilar Diminuindo a porosidade dos fios O murumuru é 100% brasileiro Extraído do óleo de semente De uma palmeira espinhosa de até 10 metros de altura Fruto verde, amarelado ou avermelhado Quando maduro, uma manteiga de altíssima qualidade Somos apaixonados pelo Brasil Nosso país é feito de ritmos, cores e cenários encantadores Por isso, criamos produtos que levam nossos melhores ativos E que pegam a alma brasileira Trazendo nas nossas fórmulas a leveza dos cariocas A riqueza amazônica e os encantos nordestinos E tudo de melhor Podemos colher em solo nacional Que amor, que amor Sabem, eu sempre uso e deixo secar naturalmente Para vocês verem o resultado E é isso aqui, gente Olha esse cabelo Não tenho nem o que dizer O brilho está maravilhoso Ele está super soltinho Super, super soltinho Olha isso O frizz Realmente nada Isso porque ele nem promete nada Sobre a questão dos frizz, hein Olha isso Está bem baixinho o meu cabelo E vocês sabem que eu tenho Certo probleminha com frizz Ó, alguns fios não tenho o que fazer, né Mas de resto aqui Que fica bem alto Quase nada de frizz E assim Vou virar para vocês verem Esse aqui está bom Aqui está bom Olha isso Olha a soltura Deste cabelo, gente Está maravilhoso de bom Olha Muito, muito linda Nossa, está assim Maravilhoso Eu acho que é um dos potes Que eu mais amei Dessa linha toda Teve até um comentário De uma inscrita aqui do canal De qual pote seria O que eu mais gostei, né Eu gostei de vários Como vocês podem ver aí nos vídeos Cada um com o seu jeitinho Cada um deixa um resultado diferente Mas esse daqui Eu acho que ele juntou tudo, sabe Tipo O meu cabelo está soltinho Está com um brilho maravilhoso Olha isso Não, ó Só na luz vocês já conseguem ver Está com um brilho maravilhoso E tipo Gente, deixa o meu cabelo Surreal E olha assim Que na hora que eu fui dormir ontem Meu cabelo não estava 100% seco Então não façam isso Mas mesmo assim Está com esse resultado incrível O que dizer? Eu acho que sim É um dos potes que eu mais amei Se não for o que eu mais amei De todos Tá, gente Esse pote é incrível Maravilhoso Não tem um ponto assim Para reclamar Óbvio que o cheiro Suaviza demais Como eu disse para vocês Tá bom? Suaviza muito, muito Mas É assim Incrível Eu gostei muito, gente Ele deixa meu cabelo Muito lindo E muito soltinho Muito tudo, sabe Não preciso fazer nada Porque meu cabelo está bonito Só esperar ele secar Então isso já me conquistou 100% Para vocês tem outros potes também Que me conquistaram demais da conta Então dá uma olhadinha aí Que tem outros potes incríveis E ficam com esse close aqui Desse pote maravilhoso Gente Lembrando que no site Cada pote está saindo ali em média A 7 a 8 reais Mas eu comprei todos de uma vez só Eu comprei os 6 potes de uma vez E saiu ali Eu acho que 70 reais 74 reais Com o frete O frete para a minha região Vai ali de 20 a 27 reais É um frete mais carinho mesmo Mas tudo bem Eu sempre compro Em bastante quantidade Para trazer aqui resenha para vocês Principalmente de lançamentos Que eu amo E para mim compensa, tá? Agora se você não for apavorada Desesperada igual a mim Compensa você esperar Chegar aí no mercado Na farmácia Mais próximo da sua casa Que você vai pagar Bem mais em conta, tá bom? De 5 a, sei lá 7 reais Então Compensa muitas das vezes Gente, então é isso Bora finalizar então Essa saga de escala Brasil Aqui no canal, tá? Me conte aqui nos comentários Quais desses potes Você mais gostou, tá bom? Me deixa aqui nos comentários Para a gente trocar Essas experiências Eu amei Praticamente todos Óbvio Tem uns que conquistam mais Nosso coração do que os outros Mas não quer dizer que os outros Sejam ruins, tá bom? Mas é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau